Tropa do corte, oito na lagoinha, o bixis, rua 5, mosquita, cantar no beat, dj nem dj galego Aqui no oito quem manda é o bixis, se alemão brotar a bala come Melhor gestão é a gestão do homem, a rua 5 eles correu pra longe Na lagoinha o fiel te mata, se tiver mandado tu morre na certa Tropa do homem só menor de guerra, ele criou a tropa de espera Os cana tentaram, mas ficaram e guiçaram na barricada Eles tomaram de falda, esse proguito que passou mal Por isso saio na televisão, por isso eu vou falar A tropa tá na pista e o norte tá boladão, por isso eu vou falar Fumando uma saudade dos irmão A minha Glock ela não trepa, o AR de longe te acerta Muita rajada na marca velha, tropa do homem só menor de guerra Oh, 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 morta a bola, tão saudade dos irmão Aqui no oito quem manda é o bixis, se alemão brotar a bala come Melhor gestão é a gestão do homem, a rua 5 eles correu pra longe Na lagoinha o fiel te mata, se tiver mandado tu morre na certa Tropa do homem só menor de guerra, ele criou a tropa de espera Os cana tentaram, mas ficaram e guiçaram na barricada Eles tomaram de falda, esse proguito que passou mal Por isso eu saio na televisão, por isso eu vou falar A tropa tá na pista e o norte tá boladão, por isso eu vou falar Fumando uma saudade dos irmão A minha Glock ela não trepa, o AR de longe te acerta Muita rajada na marca velha, tropa do homem só menor de guerra Muita atividade de Yohana e o YouTube tá passando em viagem